Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma história? A nossa história de hoje é o Sábio Rei Salomão. Está baseada em 1 Reis 3, de 1 a 28. O nosso versículo é Antes de começar nossa história, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos fazer uma oração, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor não deixou faltar nada em nossas vidas, ó Deus. Obrigado que o Senhor tem nos protegido até aqui, ó Pai, que o Senhor continue nos protegendo de todo mal e que logo nós possamos nos reunir novamente, ó Deus, para a sua adoração. Vem te pedir por essa história que nós vamos contar, que entre no coração das crianças, que elas aprendam cada dia mais com essas e as outras histórias que contaremos, ó Deus. Pai querido, obrigado por tudo, ó Deus. Venho te pedir perdão pelos nossos erros, nossas falhas e que o Senhor nos proteja e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. A nossa história de hoje, nós vamos aprender sobre um rei que foi muito sábio, o Rei Salomão. Salomão era filho de Davi. Lembra do Davi que matou Golias, o gigante Golias? Ele se tornou rei. Quando ele ficou velhinho, ele acabou morrendo e quem ficou no lugar dele foi Salomão, seu filho. Só que Salomão era muito jovem e tinha medo de governar, tinha medo de fazer o povo andar pelo caminho errado, né? E Deus sabia disso. Esse é nosso rei, Salomão. Certa noite, Salomão estava dormindo e Deus apareceu a ele em sonho e falou, Salomão, peça o que quiser que lhe darei. Imagina só Deus aparecer pra você em sonho e falar assim, peça o que você quiser que eu te darei. O que será que a gente pediria? Será que a gente pediria carrinhos, brinquedos, chocolate, uma casa, um carro, uma Ferrari, quem sabe? Uma Ferrari, uma Lamborghini. O que será que a gente pediria? Muitas bonecas. O que será que a gente pediria? E o que será que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. Ele falou, Senhor, eu quero ser igual o meu pai foi. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E ele queria ser igual o pai dele foi. Então ele pediu sabedoria para governar o povo. Para que ele pudesse governar, saber diferenciar o que é certo e o que é errado. Sabedoria é isso. É saber diferenciar, é ser sábio. É saber diferenciar as coisas certas e as coisas erradas. A saber resolver problemas muito difíceis. E Salomão pediu isso. Deus ficou muito feliz com o que ele pediu. E disse, Salomão, vou lhe dar o que você quer. Sabedoria. E porque você me pediu só isso, vou te dar também muitas riquezas. Muita glória. Você vai te dar muitas glórias. Você vai ser conhecido pelo mundo inteiro como o rei sábio. Vou te dar isso. E se você andar segundo as minhas leis, se você andar no meu caminho, vou fazer você viver por muitos dias na terra. Então, Salomão acordou. Certo dia, Salomão... Então, Salomão se tornou um rei muito sábio. Deus deu sabedoria para ele. Certo dia, ele estava lá no palácio e apareceu duas mulheres. Duas mulheres. Duas mulheres. E as duas... E as duas estavam com um bebezinho. Estavam com um bebezinho. O bebezinho estava dormindo. Vamos deixar o bebezinho dormindo aqui assim. E as duas... Apareceram as duas com o bebezinho. E elas tinham um problema. E o rei Salomão tinha que resolver. Então, a primeira mulher... A primeira mulher chegou e disse... Ó rei, meu senhor... Eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho. E três dias depois, ela teve o filho dela. Ela... Ela se dormiu... Ela dormiu... Ela adormeceu... E acabou dormindo em cima do filho. E o filho dela morreu. Então, ela foi até a minha cama. Então, ela foi até a minha cama. E trocou os bebês. Colocou o menino dela morto na minha cama. E pegou o meu filho que estava vivo. Mas, quando eu acordei pela manhã... Percebi que o filho que estava morto não era o meu. E sim o que estava vivo, que era o meu. A outra mulher disse... Mentira, meu senhor. Mentira, rei. Ela é mentirosa. Ela que matou o filho dela. E quer pegar o meu. Este é meu filho. Não. Este é meu filho. E as duas ficaram discutindo. Esta é uma questão muito difícil. Como que o rei Salomão ia saber... De quem era o bebezinho? Né? É... E esta que ele falou. Ele está vendo que ele parece muito comigo? Ele é meu filho. E ela... Não. Ele é meu. Como que a gente ia resolver? Como que o rei ia resolver isso? Então, o rei ficou pensando... E ele disse... Soldado... Traga uma espada. E o soldado veio. O soldado veio com a espada. Soldado, traga uma espada. Corta o menino. Corta o menino ao meio. E divide. Dê uma parte a uma. E a outra parte a outra. Será que ele ia matar a criança e ia dividir ela no meio? Então, a primeira mulher disse... Ó, senhor, meu rei. Não faça isso. Entregue o menino a outra mulher. Prefira ele vivo do que morto. Por favor. Aí a outra. Isso mesmo. Isso mesmo. Corte ele ao meio. Nem meu, nem teu. Divide. Então, com isso, o rei percebeu que a mulher que entregou o filho a outra era a mãe verdadeira. Porque nenhuma mãe ia querer que o filho morresse. Então, o rei disse... Soldado, entrega a criança à primeira mulher. Pois ela é a mãe verdadeira. Então, ele entregou a criança à primeira mulher. E a primeira mulher foi embora com o filho. E a segunda mulher foi chorando porque ela tinha feito uma coisa muito errada. Ela tinha roubado a criança. Ela matou o filho sem querer. E acabou roubando a outra criança. Coisa feia. E ela foi embora. Vocês viram como ele foi sábio? Quem pensaria em fazer isso? Em mandar matar a criança... Dividir a criança ao meio? Mas Salomão, ele era muito inteligente. E muito sábio. Então, com isso, ele descobriu quem era a mãe verdadeira. Vocês viram que legal? Como é bom ser uma pessoa sábia. Poder saber quem estava certo e quem estava errada. E Salomão foi assim. Salomão foi um rei muito sábio. Muitas pessoas queriam ir até o castelo dele para conhecer, para fazer perguntas para ele. Para ele resolver vários problemas. Salomão foi um homem muito sábio. E você? Você quer ser sábio igual a Salomão? Peça para Deus. Quando você estiver orando, peça para Deus. Senhor, me ajude a ser sábio. Me ajude a ser sábio e obedecer a minha mamãe e meu papai. Me ajude a ser sábio com os meus amigos. Me ajude a ter sabedoria. Me ajude a ser inteligente para resolver vários tipos de problemas. Peça a Deus. Deus vai te dar a sabedoria. Igual Deus, sabedoria é Salomão. Viu que história legal? Espero que vocês tenham gostado. A nossa tarefa de hoje, então, vou pedir para vocês fazerem um vídeo contando essa história do jeito de vocês. Vocês podem pegar bonecos, vocês podem usar as roupas e contar a história. Ou simplesmente contar. Do jeito que vocês quiserem. Use a imaginação. É isso que eu quero para essa semana. Tá bom? Faz um vídeozinho e manda para a gente lá no grupo. Tá bom? E conta a história do jeito que vocês sabem contar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história e até a próxima.